O roteirista de Vingadores, Dinastia Kang, revelou um monte de herói que vai aparecer no filme. O roteirista Jeff Lovny está dando um monte de entrevistas e em uma delas revelou que está empolgado para escrever a participação do Namor, da Pantera Negra e da Nova Viúva Negra. Ele se mostrou empolgado com os vários Kangs que já foram apresentados no MCU e desejou sorte para os heróis que irão enfrentá-los no filme. Citando especificamente o Gavião Arteiro, o Demolidor e o Cavalô Adalero, que são personagens sem muitos poderes ou, no caso do Gavião, sem poder nenhum. A participação do Gavião é meio complicada, já que vai depender muito da recuperação do Jeremy Renner que sofreu um acidente bem grave no começo do ano. O Diabo Doido já era esperado, já que a Marvel não está nem vendo, quer colocar ele em tudo. Mas a surpresa é o Cavalua, que está sumidão desde o final da série, já que a Marvel ainda não confirmou se vai ter ou não uma segunda temporada. É aquele de lua, né? Aí fica meio difícil saber o que ele vai querer fazer. A lua dele está em Vênus agora. Mas, segundo o roteirista, infelizmente o Quarteto Fantástico e os X-Men não vão aparecer em Dinastia Kang.